Fala galera do Mundo dos Toys, temos aqui ó, planeta zumbis, ovo surpresa, pastilha sabor morango, mais um ovo surpresa, olha só, será que vem um bonequinho desse no meio? Puxa aqui para abrir, beleza, temos seis deles, seis, olha só quantos, será que vamos ter sorte em tirar um de cada um? Vamos ver então, vamos acompanhar aqui, vamos lá, sorte, 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 eu não sei o que vem, são seis planetas zumbi e olha só o primeiro zumbizinho aqui ó, sem tênis, é um adesivo, ou melhor, um chaveiro, um chaveiro todo azul aqui, Aqui vem todos os modelos que você pode conseguir, vamos ver se a gente tem sorte ou não, aqui um adesivo zumbi falando é nóis na fita, aqui as balinhas ó, olha só a bala em formato de zumbi também, muito legal, vamos para o outro ver se a gente tem muita sorte ou não, vamos lá, sorte, 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 a gente consegue abrir primeiro né? Tá até difícil de abrir aqui ó, boa, agora consegui, já temos um zumbi azul, que você pode ver aqui, agora vamos ver e diferente também, um policial zumbi, olha esse aqui ó, dois azuis, porém diferentes, vamos ver se a gente tira de outra cor agora ó, aqui outro adesivo de um cowboy zumbi, beleza, dois Chaveiros aqui diferentes, vamos para o terceiro, vamos lá, sorte, 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 e a balinha é igual hein ó, laranja e preta com docinhos, isso aqui é diferente hein, parece o Elvis Presley zumbi, olha esse cantor, um cantor zumbi, zumbi, e aqui tá o adesivo ó, do cantor zumbi, será que a gente vai conseguir fazer a coleção certinho aqui ó, dos cantores, cada adesivo certinho com o seu personagem? Temos três de três, vamos abrir aqui mais um agora, eu já tirei o plástico para ficar melhor, e esse aqui é repetido ó, esse aqui é igualzinho do primeiro que a gente abriu hein, só que a figurinha é diferente ó, É uma que a gente já tinha também na verdade, vamos para o quinto, vamos lá, sorte, 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 que boa, esse aqui é um rosto do zumbi galera, olha só que diferente ó, a balinha aqui, o adesivo vamos ver qual que é, é um que a gente já tinha também, E vamos para o último, o planeta zumbi, será que vamos ter sorte? Vamos lá, sorte no último hein, vamos ver se a gente tira um totalmente diferente dos outros, e o cantor, mais um cantor aqui ó, vamos ver o adesivo dele, o adesivo dele é igual aqui também ó, mais balinhas, Então esse aqui são os seis ovos surpresas do planeta zumbis, muito legal, tiramos dois repetidos e um, dois, três, quatro personagens, beleza? Então clica em gostei, se inscreva no canal, tamo junto sempre, grande abraço, valeu!